Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o pastor Antônio Cirilli e todos os dias eu passo aqui pela manhã e pela noite para orarmos juntos e antes da oração eu sempre compartilho uma pequena palavra e hoje eu quero falar a respeito do jejum como ato de adoração a Deus. Porém antes de compartilhar essa palavra e orar com você e por você, eu quero pedir a você por favor, você que ainda não é inscrito aqui no canal, a sua inscrição é muito importante para mim, clica no botão vermelho, inscreva-se gratuitamente aqui no canal e ao se inscrever ative as notificações clicando no sininho e na palavra todas para que você possa receber as notificações de vídeos novos. e inscreva-se porque no dia 7 de julho, que é o dia do meu aniversário, eu estarei lançando uma nova canção para abençoar a sua vida, uma música linda, cheia do Espírito Santo, tenho certeza que você que já é batizado com o Espírito Santo, você será ativado, ativada no poder do dom do Senhor e você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, prepare-se, porque essa nova canção, ela vem nessa linha, é um liberar poderoso do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e na palavra todas e aguarde com expectativa. Hoje, como eu disse, eu quero falar a respeito do jejum como um ato de adoração a Deus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 16, está escrito assim, E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unja a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, amados, é que o jejum, ele é um sacrifício sobre o sacrifício de Jesus, porque nenhum sacrifício substitui o sacrifício de Jesus, e todo sacrifício tem recompensa. Nós vemos aqui, olha, que em verdade vos digo que aqueles que jejuam para mostrar para os outros, já recebeu o seu galardão. Então, preste atenção, o jejum tem galardão, só que a pessoa que jejua só para se mostrar, ela já acabou recebendo aquilo que ela queria, que foi a atenção das pessoas. Mas quando nós jejuamos, ungimos a nossa cabeça com óleo, lavamos o nosso rosto, para não ficar parecendo aos homens que nós jejuamos, o nosso pai celestial, aquele que vê em secreto, ele nos recompensará. Escreve aí para mim nos comentários, o jejum tem recompensa da parte de Deus. Escreve para você guardar, através da cognição, você vai guardar aí na sua mente que o jejum, ele tem recompensa de Deus, o jejum tem recompensa. Esses versículos de Mateus capítulo 6, eles revelam quão essencial é o jejum na adoração a Deus. Eu estou convencido, meu irmão, minha irmã, que ao entender esse princípio, você vai experimentar avanços espirituais notáveis. Ao longo desse vídeo, eu prometo que eu vou mergulhar um pouco mais profundamente nisso, e trazer assim uns insights valiosos para a sua vida espiritual. Então, assista o vídeo até o final, mesmo porque, no final, eu vou fazer uma oração poderosa por você. E você já sabe, mas não custa lembrar, esse vídeo é bênção para você? Compartilhe com outras pessoas, com o máximo de pessoas que você conseguir. Talvez você conheça alguém que precise ouvir essa mensagem. Seja um evangelista, seja uma bênção na vida dela, compartilhe, porque esta é uma ótima maneira de espalhar a palavra de Deus. Voltando, então, ao assunto do jejum, o propósito do jejum. O jejum, ele é um ato de submissão a Deus. É uma maneira de nos humilharmos perante Ele. O jejum, queridos, é a prática que nos ajuda a focar na oração e focar na comunhão com Deus. E isso que eu estou dizendo é evidenciado lá em 2 Cronicas, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o jejum é um ato de submissão a Deus, uma maneira de humilhação, e o jejum também é um ato de adoração. Adorar a Deus não é somente cantar louvores a Deus. Adorar a Deus é também praticar atos de devoção, tal como o jejum. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, nós vemos o seguinte, olha só, abre aspas, Fecha aspas. Então, o jejum é tudo isso. E nós também podemos considerar o jejum como um meio de buscar a Deus, um meio eficaz de buscar a Deus. O jejum, ele nos ajuda a procurar a vontade de Deus, a buscar a direção de Deus. Lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6, a Bíblia nos ensina, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Glórias ao nome do Senhor. O jejum também, ele pode ser usado como uma prática espiritual para todos os crentes, sem exceção. É claro que se você está usando um remédio controlado, você precisa tomar cuidado. Você vai fazer um jejum que não vai afetar no seu tratamento médico. E neste caso, eu até aconselho você a conversar com o seu médico antes de entrar numa prática de jejum. Mas o jejum, sim, ele é uma prática espiritual para todos os crentes. Jesus não excluiu alguns crentes. Ele disse que quando fosse retirado o noivo, todos deveriam jejuar. E o noivo foi retirado, significa que até Jesus voltar, jejum será um estilo de vida dos crentes. O jejum, ele não é reservado apenas para os líderes espirituais. Todos os crentes são encorajados a jejuar. E é interessante, assim, para você que é casado, maridos, esposas, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, tem uma instrução especial para o jejum para os casais, que diz o seguinte, olha só. Não vos priveis um ao outro, ali da intimidade, né? Da vida a dois. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Você vê que a palavra de Deus, o Espírito Santo se preocupou a dar mandamentos específicos a respeito do jejum, e neste caso aqui, para os casados. E quais são os benefícios do jejum? São muitos. Eu já falei aqui de vários benefícios. A recompensa de Deus vem sobre aquele irmão, sobre aquela irmã que tem o jejum como estilo de vida, como estilo de vida de adoração. O jejum, queridos, além desses benefícios, além da recompensa, além do galardão, ele nos ajuda a desenvolver a disciplina espiritual. O jejum nos ajuda a focar em Deus. O jejum, ele nos ajuda a trazer avanços para as áreas de batalhas espirituais da nossa vida. Lá em Mateus capítulo 17, 21, está escrito, Porém, esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Você já percebeu que a oração e o jejum são como irmãos gêmeos, são almas gêmeas. Um não anda sem o outro. Mas se você está sem ânimo para orar, comece a jejuar que o ânimo vai surgir. O jejum vai provocar uma sede de oração e de clamor dentro de você. Então, o jejum, além de todos esses benefícios, ele tem o poder de repreender a casta de demônio que tenta manter você na incredulidade e na perversão. Se você está batalhando aí na sua mente e na sua vida com perversão sexual, perversão maligna, você não consegue ficar sem falar mal dos outros, você deseja o mal para os outros, você se alegra quando vê uma pessoa se dando mal. Tudo isso são demônios se satisfazendo através de você. E o jejum, ele quebra essa casta de demônio que fica em volta de você, porque o demônio, ele não pode possuir um crente. Mas isso não quer dizer que ele desistiu de atormentar a sua alma. E essa casta de demônio, ela é repelida através da prática do jejum. E lembre-se, meu jejum, minhas regras. Você faz as suas próprias regras do jejum. A regra que você não pode fazer é a de não jejuar. Então é isso aí. Nas outras orações eu vou continuar falando desse assunto do jejum e orando por você. Agora nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra a respeito do jejum. Senhor, eu oro agora te agradecendo pela sabedoria que o Senhor nos traz, pela revelação que o Senhor nos traz de que o jejum, meu Deus, é um ato importante de adoração. Senhor, ajude-nos a praticar essa adoração. Ajude-nos, ó Deus, a colocar os nossos corpos diante de ti como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que então nós possamos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Porque nós aprendemos aqui, Senhor, que o jejum, ele tem galardão. O jejum tem recompensa. Então eu estou te pedindo nesse momento, Senhor, me fortaleça. Fortaleça o meu raciocínio para que eu possa pensar em relação ao jejum como disciplina espiritual e ato de adoração a ti. Meu Deus, fortaleça o meu corpo físico para que eu consiga ficar sem o alimento principal. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, muda minha mente em relação ao jejum. Eu quero viver essa disciplina espiritual, jejuando pelo menos, Pai, uma vez, duas vezes por semana. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que isso vai transformar a minha história. Isso vai transformar a minha vida. Isso vai transformar, meu Deus, o meu entorno, vai transformar o meu perímetro, vai trazer bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Virão, Senhor, porque é uma disciplina que o Senhor estabeleceu para que eu possa viver uma vida de mais que vencedor. Minha irmã, de mais que vencedora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a unção do jejum, ela entre em mim agora. Que a unção do jejum, ela me fortaleça. Que eu seja agora despertado por essa oração. Em nome de Jesus Cristo, que a minha irmã seja despertada por esta oração. E comece hoje mesmo a consagrar o seu corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus no altar do Senhor. Meu Deus, eu sei que ao fazer isso, meu irmão e a minha irmã serão muito abençoados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro por cada um deles. Abençoe no trabalho, na família, na vida pessoal, na vida profissional, na vida material. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. Amém. Muito obrigado por permanecer até o final. Não se esqueça de inscrever no canal. E logo abaixo tem o link da minha escola bíblica 7RVP. Faça tua matrícula e venha estudar comigo em nome de Jesus. Até mais. E logo abaixo tem o link da minha escola bíblica.